O amor me fez ligar assim Veja só o que me fez Amando assim estou feliz Quero até cantar mais uma vez Ah, como eu quero bem Nunca imaginava ser feliz Assim como alguém tem Não pense em não Me dê a sua mão Dobre a língua e cante também Aonde eu for quero ver Comigo a cantar E atenção é um, dois, três Com as mãos pra cima a gritarem Yorley, vamos lá Cantar outra vez Yorley 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 Yolê, Yolê, Yolê